Porque o tempo tá bem corrido, mas doutora Ívila, tem uma pergunta aqui da Luciene, ela diz que é casada, assiste com você todos os dias, e ela quer saber se tem tratamento natural pra acabar com o odor vaginal, corrimento e candidíase. Pergunta muito interessante, Luciene. Na verdade, a gente precisa primeiro identificar qual que é a causa desse odor vaginal. Se realmente tem uma infecção bacteriana associada, se tem uma vaginose bacteriana. A candidíase causa esse odor? Não, a candidíase é um corrimento que geralmente ele causa talvez um odor um pouquinho menos desagradável. Mas a característica principal é o aumento do conteúdo vaginal em relação ao aspecto dele. Ele fica branco, grumoso, parece um leite talhado e geralmente coça muito. A paciente geralmente queixa de uma coceira, um prurido intenso e arde. É uma ardência que quando ela faz xixi, a urina é ácida, então acaba piorando esse quadro. Mas em relação ao odor mais forte, é sem dúvida da vaginose bacteriana, que tem esse odor característico do odor do peixe podre mesmo. Tem algumas pessoas aqui assistindo o tratamento. O tratamento natural resolve alguma coisa? Então, hoje a gente sabe, fala-se muito nos congressos e em todas as sociedades internacionais muito sobre probióticos, que são micro-organismos vivos. Então, existem poucos estudos que falam do tratamento, digamos que eficaz. Então, para a vaginose bacteriana, o tratamento sem sombra de dúvidas é com antibiótico-terapia. Não tem jeito, tem que ser antibiótico. Mas já se está fazendo uma associação com os probióticos, com alguns instrumentos mais naturais no intuito de ajudar e evitar que tenha uma recorrência, que é o que pode acontecer. Tem mulheres que têm vaginose bacteriana de repetição. Então, nesses casos, a gente trata a crise com antibiótico e todos esses arsenal não medicamentoso, digamos assim, a gente começa a tentar usar no intuito de prevenir uma recidiva dos quadros. Entendi. Infelizmente, nosso tempo acabou. O diretor acabou de dizer aqui no ouvido. A gente tem muita pergunta aqui no WhatsApp. Vamos tentar trazer esse tema na semana que vem, né, Rafa? Tem só uma pergunta que é super fácil de responder. De quanto em quanto tempo a mulher casada deve ir ao ginecologista? Independentemente do estado civil, tem que ir sempre, né? Tem que ir. Uma vez por ano é o mais recomendado, né? Então, tem que passar no ginecologista, cuidar da saúde da mulher. Marido também tem que ir junto, né? É muito importante o homem acompanhar a mulher, porque, na verdade, ele também tem interesse no cuidado e na saúde da mulher. Então, uma vez ao ano. Eu que agradeço vocês. Muito obrigada. Obrigada. Ela já vinha aí, já está pronta. Linda, loira e maravilhosa. Vanessinha Braz e Tambaú Esporte. Amanhã a gente está aqui. Beijo.